Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com a nossa série de The Dark Pictures Little Hope Continuando exatamente do ponto onde nós havíamos parado, se você perdeu os episódios anteriores, assiste lá que é pra você não perder nada em relação a essa história que tá muito bacana até aqui Se você puder já deixar o seu like, se inscrever no canal, você que não é inscrito, eu agradeço imensamente E lembrando que isso aqui é uma série de gameplay, então obviamente vai ter spoilers né rapaziada Dito isso, bora continuar aqui e nós tínhamos duas interações, uma pra lá e uma aqui Eu acho que eu vou nessa aqui mano, porque a premonição que a gente pegou né, a foto mostrava a véia caindo de uma altura Aqui parece que a gente vai subir, então eu vou seguir pra cá Não quero que a senhora morra né Opa, bora esmaga o botão, aí Beleza Deixa pra gente entrar aqui né, então vamos lá Entremos Não, na verdade ainda não Vou Deixa eu ir primeiro, você tem alguma ideia melhor Tá, vamos lá, deixa eu ir primeiro vai Ah, a Angela tá aqui né, é a Angela tá contigo Aí ó Que isso Caraca Mulher não queria se largar o smartphone de jeito nenhum mano Só no zap Tá Tá, abri a porta, vamos ver Óbvio, vi que ia tá trancada né véi Deixa eu ver se tem caminho pra cá Não tem Não sei se é uma boa ideia a gente entrar aqui não hein Sinceramente meu amigo Opa, lanternas, boa Tava na promoção ainda Ah não, aquilo ali não é lanterna Ai, ai Nossa cara, esse Esse lance da respiração aí Parece o X antes Quase que eu aperto Calma mano, relaxa, relaxa Tá, beleza Opa Opa Quem é lá? Caramba Pô mano Vacilação cara Você me deu um susto Não, deu nada, imagina Como você veio parar aqui? Eu vim ao lado da esquerda Por um vento Então eu acreditava nele a casa do que nada O vento não era tão grande Você teria se enganado Como você está aí no fundo? Só os ratos para fazer companhia, esse lugar me dá calafrio, só os ratos, vai Eu tenho companhia, da variedade de rodentos Oh, grossos Relaxa, eles olham bem-feitos Fique para a frente, eu te encontrei lá Você pode desistir? Nós gostaríamos de sair daqui alguma vez Claro que Espera, eu vou estar lá Você relaxa? Eu estou chegando Angela? Ah, meu Deus do céu, vela Angela? Como... como... A porta de trás está feita O que te preocupa? Diga-me, o que está acontecendo? Alguém vai vir para mim Calma-me-se, filha Quem está vindo para você? Estão falando sobre mim Há acusações Acusações de que tipo? Confrontar Sair Ai meu Deus do céu Vai, vou confrontar Vai, vai, vai Estou onde você está Ok Só me diga o que está acontecendo Como eu saí aqui? E onde o diabo está aqui? Calma-me-se, John Você está privado com os rumores sobre a minha esposa, Amy Eu não conheço você Eu não conheço você Que rumores Eu não conheço, vai O que? Eu não conheço você John? O que? O que? O que? O que é isso? O que é isso? Não admetem eles. Rev. Carver? Marshal? Eu tenho aqui uma garantia legal para o arresto de Amy. Minha espécie não fez nada errado. Tem uma vítima para a sua espécie falando em línguas. Quem acusar a minha espécie? Mary. A palavra de uma filha expõe a minha espécie. Você vai se livrar em mãos do Marshal, para o seu próprio bom. Eu tenho que acompanhar ela. Ela não vai deixar a minha vista. Aquela ação não vai ajudar a causa da sua espécie. Confie em justiça. Não se preocupe. Eu vou encontrar uma maneira para resolver isso. E aquele cara da garotinha. O pai da garotinha. Também parece o professor. Cada um parece que são três épocas distintas. Ou sei lá. Onde você foi? Você não vai acreditar nisso. Mas... você não vai acreditar nisso. Mas... você não vai acreditar nisso. Eu vi duas pessoas que olhavam... como o professor... e a Angela. John viu ela? Agora você também viu ela? Quem é essa garotinha que parece como eu? Meu Deus. Eu pensava que o professor estava voando o fogo nos assos com a sua espécie de angela. Eu acho que não. Eles parecem um casal. Eu vi a Angela ser presa. Eu vou falar que eu vi a Angela ser presa. Eu vou falar que eu vi a Angela ser presa. Vai. Bem... Parece que a Angela foi arrestada. Ela estava sendo acusada de esforço. A espécie de garotinha. Ela deu o nome Amy ao presta. Isso é o que trouxe a mulher arrestada. Isso é ridículo. Não há de esforço. Nunca foram. Que tipo de pessoas acusam as outras de esse tipo de coisa? A mulher, Amy. Eu acho que ela está dentro da maldita então. Oh... Nós realmente nos assustamos aqui. Em vez de sair desse lugar horrível, estamos de volta no meio da cidade. Eeeeee, papai. Eeeee, papai. Cara, esse bicho está seguindo a gente desde lá de trás, mano. Faz tempo, mano. Caraca, mano. Que história louca, velho. Voltamos ao Andrew. Hum... Vamos olhar em volta. Hum... Vamos olhar em volta. Um... 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 Round 3 Yo... Primeira. É, deixa eu olhar para cá. Um... Olha miro... Um preocupação que eu tenho nesses locais é assim. Às vezes, você interage com um objeto que cancela a sua exploração, entendeu? Eu queria poder explorar mais livremente. Tem um treco aqui. Pô, cara Brincadeira, velho Tem nada aqui, beleza Deixa eu olhar pra cá Pô, professor, você veio daqui, hein Se você não viu nada, se bem que aqui parece o caminho, hein Reynolds Reynolds Ó, aqui tem uma porta, então pode ser que ali seja o caminho, na verdade Então deixa eu dar um rolê pra cá Nessa direção, profissional Ah, tem outra porta aqui, mano Deixa eu olhar nas salas antes, então Vai Vai tá trancado, né Que bom Que bom Perspectiva de câmera mudou Tô olhando Opa Certificado de comenda concedido a Departamento de Polícia de Little Hope Em 16 de janeiro de 1972, os oficiais George Reynolds e Ernie Rothman atenderam a um chamado relacionado a um incêndio Tendo chegado ao local antes dos bombeiros, os oficiais arriscando a própria segurança Entraram na casa pra tentar resgatar os membros da família Tragicamente, muitas vidas foram perdidas, pois eles não conseguiram atravessar as chamas Ainda assim, o prefeito, o chefe de polícia e o público agradeceram ao Departamento de Polícia pela dedicação contínua ao serviço 4 de abril de 1972 Beleza Tem um rádio Não funfô Não funfô Não funfô Não funfô Deixa eu ver essa direção aqui, eu acho que... Ah, tem um inspecionar aqui, ó Antigo cárcere de bruxas Ih, caramba Em 1692, durante o julgamento das bruxas de Little Hope, muitas das acusadas foram aprisionadas aqui Caraca, mano Que sinistro Tô procurando, meu brother Tem uma caixa com os treco macabra aqui, ó Tc O que que poderia ser Tc? Tc Toda vez que a gente anda, muda a perspectiva, né Óbvio, né Tá nervosinho Tá, mano, mas tem um... Pode ter um cabo E aí, o sinal vai vir da onde? Da lua? Pelo amor, hein Pelo amor, hein, mano Tá, deixa eu dar um rolê pra cá Toda vez que você se move, a câmera muda a perspectiva, então... Tem que ficar ligeiro Não, moleque Pra onde você tá indo, véi? Tá, aqui eu já fui Essa mescla de câmera fixa com câmera móvel É bem bacana, assim, mas às vezes... Ah, meu Jesuszinho O que você acha? Respira Hum, cara, eu atenderia, né, véi? Vai Eu posso fazer isso Beleza Não se estresse, professor Eu atenderia, porque não é Fazer o quê? Eu não deveria estar aqui neste dia Eu estou aqui, porém, acusado O que você pode ouvir? Uma mulher Ela parece realmente assustada Parla com ela Prova de encontrar alguns detalhes, sua localidade, qualquer coisa que nós podemos usar para encontrar ela Eu posso ajudar você, qual o seu nome? Eu posso ajudar você, qual o seu nome? Qual o seu nome? Ah, o que está acontecendo? Ah, o que está acontecendo? Ah, o que está acontecendo? Você deve ver quantos do este dia Onde você vai ouvir? Você vai assistir? Parla com P手 ... Eu falaria com você. Você não pode falar sobre o nosso segredo. A eternidade espera se você fizer. Nós temos uma compreensão, não é? Nenhuma palavra irá deixar minhas mãos. Se você respirar a palavra, ou a pedra de uma palavra sobre as outras coisas, então eu venho a você no som de uma noite terrível. E não acredito que a polícia deveria ir. Agora, reverendo, deixe-nos começar. Há suficiente tempo para pedir. Vá estar com o seu pai. Eu pedi a esta tribuna, e, bom juiz Wyman, não seja mentira pelas protestas dos acusados. O diabo é o mestre da decepção. Todos os seus servidores falam a inocência. Eles podem fazer pequenos. Eu só sinto a perda de Deus. Eu sou inocente de todas as acusações contra mim. Puxa agora, Amy. Que diabos devemos fazer? Vamos mudar o fora daqui, peraí. Nós precisamos ficar quietos. Nós apenas deixamos isso tocar. Vamos ver o que acontece. Eu não tenho ofendimento, Rev. Carver. Eu não acredito em nenhum dos meus vizinhos. Aqueles que me conhecem melhor vão falar contra mim. Eles sabem quem eu sou. Tu. 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 Não aguento mais. Deixe ela em paz. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mei, ai, 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 ai. Estão aqui entre nós! Eles estão aqui entre nós! Não! Será que essa garota tá fingindo, mano? Quanto mais de prejuízo é necessário que o Devil passe entre nós em Little Hole? Pense e pregunte. O Devil está aqui neste quarto. Protegue-se-se. Seja o Senhor! Ela tá fingindo, velho. Ela tá fingindo, cara. O que o diabo foi aquela coisa? Foi isso de verdade? Ficou muito verdadeiro para mim. Seria? Não os trials de luta passaram há séculos? A maioria deles foi há mais de 300 anos. Então como é que nós só vimos uma? Como eu disse, eu não tenho... boa explicação. Rapaz! Por que a garota tá fazendo isso, mano? Essa menina que eu vi no mato, tudo era assustador. Eu sei aquela menina que eu vi no mato. Eita! Calma aí. Ai, caramba, não sei se eu concordo. porque eu não sei o que tá por trás disso, tá ligado? Não sei, mano. Ó, deu uma moral atualizada. Andrew pensou que Mary era só uma criança e não podia ser responsabilizado pelo resultado do julgamento. Então, cara. Porque, mano... Não sei, velho. É difícil, né? Outro. Outro. A mulher na pesquisa, Angela 2.0... Ela parece que ela nos viu. E... 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 E também tem algumas das outras. Um pequeno filho que só nos vêem de fora de não. Poderíamos acreditar que isso era uma esfora. Especialmente naquela época. Trabalhe todos os motivos que você quer para aquele pequeno filho. Eu não confio ela um pouco. Nós não podemos explicar como nós nos vemos. Como você espera uma garota de 300 anos atrás para se arrumar a cabeça? A mulher que só nos vemos condensada... Eu vejo ela em volta da intersecção. Eu percebi algo estranho. O seu marido? Ele pareceu muito como você, professor. As duas pessoas com aquele pequeno brato parecem apenas como Daniel e Taylor. O que o diabo significa tudo isso? O que isso significa? É... Opa! Quem é isso? Ei, professor! Você está lá? Vamos lá. Vamos lá. Cuidado, mano. Ei, Taylor! Estamos aqui! Nós não podemos abrir as portas malas! Nós não podemos também! Eles devem ser fechados! Todos tentamos tentar pressionar a portas malas! Em 3... 2... 1... Taylor! Ei, professor! Você achou algo que puder nos sair daqui? Não. Não tem nada lá. É só um pedaço. Você está bem? Ok? Eu sei o que aconteceu. Essa outra versão de mim foi arrestada, encarregada com a espéria. Ela foi procurada, e foi encarregada por espéria. Nós precisamos saber o que essa mulher está enfrentando. O que vai acontecer com ela depois? Eu gostei da ideia, mas como podemos começar a descobrir isso? Eu acho que é a ideia! Nós já estamos abaixo dessas portas. Talvez a resposta está abaixo do 1 porto que ainda não estamos levados. Hum... O que do diabo? Caraca, agora os caras já estão imersos na parada, entendeu? Já estamos aqui, mano? Vamos descobrir. Isso é louco. Nós não temos ideia do que estamos nos aproximando. Já foi uma noite de mal, mas eu tenho certeza que vamos passar. O exterior do Kiki é todo jogo. Há um guerreiro lá. Todo mundo junto. Todo mundo junto de novo. Por que eu poderia manifestar ela? Reincarnação? Reincarnação? Por que não? Você veio aqui por causa dela, por causa que você era ela. E o resto de nós? Nós estamos todos reencarnados por essas pessoas e nós acabamos de estar na mesma colégio, na mesma viajante aqui. Como eu disse, eu não tenho uma explicação, eu estou apenas... ...guerindo tudo. O Kiki está com cara de ser isso mesmo, hein? Nossa, vamos controlar o John. Tá, vamos lá, gente. Temos uma casa aqui. O John está andando pra frente, gente. Aí, andou. Essa fogo está ficando pior. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Tem um treco aqui, ó. Vamos dar uma olhada, ver se tem alguma coisa. Um pacote aqui embaixo. E? Taylor, você precisa ver isso. Você tem que estar brincando com mim. O que é essa coisa? Você tem alguma família aqui? Nessa roda? Não tem jeito. Por que essa coisa estranha parece que eu sou? Deixa eu ver se dá pra... ...interagir de alguma outra forma. Imagino que não, mas... Não, não, irmão, não, não. Pra cima aqui, pra ciminha, pra ciminha, pra ciminha. Só quero ler. Você tem que botar e pôr na direção aqui, ó. Tipo, você bota aquele... Aí, isso. Tilly Johnson, uma jovem escritora promissora que morreu tragicamente após escrever seu primeiro romance. Ok. Vamos seguir por aqui, gente. Como se não fosse o único caminho, né? Calma aí que tem uma outra interação aqui. Parece ser o cartaz das bruxas lá. Não é outra coisa. Opa. Rock and Roll, Dulce, Periculum, Pai do Fogo, Maldição Adornada, The Roadhouse, 322 Palmeira. Sábado, dois contos, entrada baratinha, hein? Daniel. Você precisa ver isso. É tu, Daniel. O que está acontecendo? Outra coincidência. Esse cara parece apenas como você. Você o conhece? Não. E eu também nunca estive em uma banda. Parece que são três períodos, né, diferentes. Um super antigo, um intermediário e o atual. Talvez a ponte fosse a razão da derrota. Nós nunca pensamos sair daqui. Ih, rapaz, a ponte. Ih, rapaz. Eu não consigo ver por merda. Ah, meu Jesus, Jesus. A água parece branca. Eu não quero ir em qualquer lugar perto dela. Ah, meu Deus! Estou prevendo um quick time eventzinho aí, aí, hein? E aí? Ok. Quem está primeiro? Hm. Professor? Você continua nos dizendo que você está em cargo. Então... Vamos analisar todas as opções. Eu vou na frente. Vamos analisar. Um mais jovem seria melhor, né? Deixa eu ver a moral. John ficou indeciso quando ao liderar o grupo na ponte. É porque eu pensei assim, talvez coisa de movimento, um mais jovem seria melhor, né? Não, você não. Você não. Não, você não, Angela. Não, não, Angela. Não, não, Angela. Alguém tem que ir primeiro. Você vai, eu vou estar atrás de você. Ei! Meu Deus! O que fazemos? Não podemos ficar aqui. Dá pra ir, pô. Dá pra ir. Ah, não! Mulher de novo, não! Neste ano de nosso Senhor, 1692, nós estamos aqui presentes para dar witness a uma justa execução. Não! O que é isso? Não, eu tenho que tentar salvar ela. Eu não sei o que eu sou. Eu não sou uma justa. Eu não vou descer a morte. Eu pego você. O que está acontecendo? Por que você parece como Angela? Suas palavras não têm significado para mim, mas eu te pego. Me ajuda! O diabo está no vento, procurando ajudar a sua própria. Ele vai retirá-la das caixas. Isaac, deixe-nos concluir nosso negócio aqui rapidamente. A vontade da justiça deve ser imposta antes de ser tão tarde. O diabo fortifica-la. O diabo fortifica-la. Você não pode fazer isso! Isaac! Não, mano! Me ajuda! Traga essa filha para trás do seu mestre, para que ele venha para nós todos. A pequena Orpê já está perdida, escraudida em mal. Mas não, como você acreditou de raiva ou de demônios fora, nós somos poesados de dentro! Você não vai salvar você com riddles. Não há riddles. O diabo faz muitas formas. Você sabe isso melhor do que qualquer. Em pequena Orpê, ele se abriu dentro de uma espécie de inocentes. Ele se abriu na forma de um filho, meu acusador. Enquanto a Mary ainda se abriu na dor, o pequeno amor permanece sem salvação. Diga-me sua referência mal. Seja muito fixo! Isaac! Ah, meu Deus! Ai, Jesus! E agora? Cagou! Ai, caramba! Eu não pude fazer nada, cara! Eu não pude fazer nada, cara! Caraca, malandro! Cara, ela acusou direto a garota. Calma, agora vamos com calma. Ajuda ela, gente! Fica perto dela! O que você viu? Me diga! Eu não sei como te dizer o que eu só vi. Seu double foi puxado no rio em caixas. Ela se abriu. Tá verdade. Cara, ela acusou a garotinha, tipo, diretamente, mas... Tipo, não sei. Tá muito claro o que é a garota, sabe? Não sei se é ela. Ok, eu vou primeiro. Ok, vocês dois. Vamos lá. É um lugar parecido com esse aí que a gente viu a premonição aí. Opa, é baixinho, é baixinho, é isso. Opa! 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 O que é isso? Ea, por favor. O que é isso? dai ai 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 acabei de me ferrar olha a minha arde eu acabei de voltar Confio Confio, confio Confio Que meleque é essa, mano? Que isso, é a Angela encorrentada, velho Fui, foi muito perto para a Angela Ela foi quase perdida para uma fate pior do que a death Não que há algo particularmente errado com a death Bem, não foi perdida Não a soul perdida so far Tudo pode ter sido muito diferente As a stakes seem to have been elevated That gun might prove to be a lifesaver Don't you think? Or the precise opposite? Andrew's keeping it quiet Good move Look after number one, right? The boys have some interesting theories Could they, as Andrew has suggested Be the reincarnated souls of their historical counterparts? Or maybe you're choosing to believe Daniel's theory That they're already dead My dream was lengthened after life Oh, then began the tempest to my soul I passed me thought the melancholy flood With that sour ferryman Which poets write off Unto the kingdom of perpetual night It's possible, I suppose Maybe the bus driver Can shed some light Hmm Say that This must be very confusing for you right now Doppelgangers Witches Ghosts Death And demons What could possibly tie all of these souls together? I dare say we'll find out Hmm? I have been granted commission To give you a single hint Tempted Uma diquinha, diquinha? Quero, pô Claro Ha, 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 ha Ok, then We will once again turn to the bard For some cryptic Inspiration As dicas dele são piores do que as não dicas Vamos ver I met him once You know? I met everybody Once Act 5, scene 1 Where Cleomenes begs Leontes to forgive himself For causing the death of Hermione Do as the heavens have done Forget your evil With them Forgive yourself Essa foi a dica? Go on then As terrifying as it might be You should get back to it Essa foi a dica Obrigado por nada Adiantou nada, mano É a mesma coisa que eu falasse O biscoito Perto do ovo Três folhas Significa nada pra mim Wait! What in the name of holy fuck was that? I've never seen anything like it It was like something from a nightmare Did you see the way it looked? The gaping mouth Those dead soulless eyes Whatever it was, it's gone now I was nearly gone If that thing had caught me It was so close You've had the crap scared out of you We all have But at least we got the fuck away from it Deveria agradecer Estamos todos bem, vai We did Thank God we're all okay Right now we're safe That thing Deixa eu ver Amora, Angela ficou contente por todo mundo ter se salvado na margem do rio Inclusive eu acho que ela morreria lá Porque aquele local parecia muita visão que a gente pegou lá atrás Opa Ih, ô bicho, ô bicho, ô bicho, ô bicho Vamos só sair daqui Cara, eu acho muito que isso pode ser a alucinação dele, véi Tá, eu tô com a Angela Ninguém se sente, filho Agora, peraí Temos aqui uma série de rotas, hein Deixa eu dar uma olhada aqui no canto Temos uma interação aqui Aqui já é o corpo de Thomas Winman Vice-coordenador e magistrado Falecido em 30 de julho de 1701 E sua esposa Mary Que deixou esse mundo em fevereiro de 1699 Deixa eu ver se eu acho alguma outra coisa aqui em volta Não Aqui na real encontrou o outro lado, mas não sei se ela vai abrir e passar Tá, vou pra cá primeiro Porque se ali for, acho que ali é o caminho, né Opa Acabei de escutar também É melhor realmente A gente ficar longe daquela área ali, véi Dá uma olhada bem geral Zona assim, né Ai Como o bicho tá ali, gente Vocês não tem visão periférica não, mano Voltaram pra rua Ai, papai Apareceu Ih, rapaz, pera aí Pode ser o cara da bike, hein Tava aparecendo uma bike, mano Tô falando que eu tô achando que tem treta aí, cara Ó, ó Parece o cara da bike, mano Olha lá É o cara da bike, véi O que é que esse cara tá andando num lugar desse assim, mano? É melhor para manter ele fora dele, eu acho É melhor para manter ele fora dele, é melhor para manter ele fora Ó Ela falou assim, para impedir mais africanações de monstros? Ou algo mais? Não, não sei Vamos, vamos Vamos Eu vou entrar e vou olhar por aí. Então, ele não é aquilo ali. Como você está? Estou me perguntando se aquela coisa poderia vir depois de nós. Não acho que ela vai vir depois de nós. O que você faz tão claro? Você e eu temos que ficar bem perto agora. Quando você diz perto... Como perto exatamente? Aqui perto? Uma hora dessa, menino. Uma hora dessa. Cuidado. Um pouco mais. Um pouco mais. O que é isso? Nada, provavelmente. Eu também ouvi. Ai, que beleza. Olha o nome da trilha. Trilha histórica de Little Hope. Trilha das bruxas. Ai, que maravilha, cara. Tudo o que eu queria é ir pela trilha das bruxas. Uma coisa que acontece muito, tipo, se você está andando, os outros personagens bloqueiam o seu caminho. Você fica forçando a passagem assim. É meio chatinho isso. Cadê? Cadê? Cadê a trilha? Cadê a trilha? Cadê a trilha? Não é um lugar que eu quero revisitar. É ali, pô. Cheio de ser burro, mano. Eu estou com medo da gente chegar no museu, cara. Se tiver um museu, vai ser sinistro demais, velho. Museus, cara. Tem criaturas empalhadas. Muito caro. Existimista. Queira, porém? Você tem que olhar. Queira, porém? Essa coisa ainda poderia estar aqui, no água. Não, nós deixamos aquilo muito atrás dele. Nós precisávamos. Pô, mas ela é mais leve, mas também não é tanto assim não, né, amigão? Dava pra você ir tranquilamente, hein? Parece que é pequenininho, né? Será que é? Você vê isso? Tumulo de Bruxa Acredita-se que esta pedra marque o local onde foi enterrada a primeira pessoa executada durante os julgamentos de bruxas de Little Hope Uh, creepy Oh, menino, menino, esse menino, bicho aqui, menino! Oh, olá! Membro, bruxa! Alguém. Vou te pedir. Mare? Mare? Eee... Calma aí, mano. Calma aí, mano. Segura, segura. Calma aí, mano. Eu acho que tem alguma coisa por trás aí. Por que você não pode nos deixar alone? Eu acho que ela quer ir atrás dela. Pode ser uma armadilha. Vamos atrás dela. É, eu tô curioso pra ir, mas eu acho que pode ser uma armadilha. Tá, vou botar isso aqui, mas eu quero ir. Você quer seguir ela? Ela pode estar nos levando em perigo, até uma caixa. As duas garotas que nós vimos. Uma é do passado. Essa é do passado. Essa é do passado. Essa é do passado. Talvez a garota que nós estamos vendo aqui é, de alguma forma, uma imagem espelhosa da garota do século XVII. Não quer esperar por Daniel e Taylor? Se eles tiverem vindo dessa forma, eles estariam aqui até agora. Estão corajosos. Vai, Angela. Vai, 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 Angela. Fica aí não, fica aí não. E um corvinho. Eu gosto de corvos, mano. Angela, vai logo. Deixa de ser burra. Qual é o botão? Não apareceu o botão. Não apareceu o botão. Não apareceu o botão. Desgraça. Ajuda, 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 ajuda. Pega, pega, pega na mãozinha. Pega na mãozinha. Eu peguei, eu peguei. Eu apertei, eu apertei. Eu juro que 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 eu apertei. Eu apertei, eu apertei. Eu apertei, mano. Eu juro que eu apertei. Será que era mais de uma vez? Ai, caramba Eu juro que eu apertei, cara Eu não tô entendendo os QTS Que tipo, às vezes é uma coisa, às vezes é outra Às vezes é apertar várias vezes, nossa Não sei, eu tô apertando pra ir pra frente, Anjela Pode ir mais rápido, por favor Ah, mano, que droga, véi Vai tá trancadão, não vai? E agora, o que que é? O que que é? E aí? E aí? Não apareceu mais nada E aí? O que que aconteceu? Tem algo que bloquear a porta Dê-me uma mão, por favor Nossa, cara Esses QTS são meio, tipo, sei lá, mano Aparece um pezinho Aí, de repente, a mira Aí, tipo, a mira é um segundo, o analógico O bagulho tem uma sensibilidade de um trilhão Se fosse igual a sensibilidade do dardo que eu joguei, beleza, né? Ih, é um museu, hein Ih, é um museu, hein Nossa, manequim, véi Oh, caramba Os julgamentos de bruxas da Nova Inglaterra O museu de Little Hope Sete contos Cara, eu acho que a Angela não morreu, não, véi Porque não mostrou Esse jogo adora mostrar as mortes Escritura de confisco Esse mandato é enviado para membro do conselho de sétimo dia de janeiro de 1692 Aí tá elegível várias áreas ali Exigimos que o senhor fulano 240 acres de terra próximo ao Rio Oeste da Carolina Frondosa Todas as habitações no terreno devem ser desocupadas Todos os animais e blá, blá, blá Devem ser confiscados e blá, blá, blá Em restituição do antigo contrato O que deve custar blá, 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 Inglaterra A soma de 20 libras, 7 xelins e 6 centavos Encerrando em blá, blá, blá Entre as famílias Blá, blá, blá É resguardado o direito de apelação a esta ordem Porém, deve comparecer à prefeitura diante do conselho de membros Até blá, blá, blá em 7 dias Assinado por blá, blá, blá Edward Roswell Ok Cara, manequim, véi Ai, 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 ai Os manequim forcados Total, mano Tá louco Opa, tem uma Uma leitura aqui Amy Lambert Primeira acusada Amy foi acusada de bruxaria pela jovem Mary Milton Ó Que alegou tê-la visto voar em um galho de salgueiro Quando o tribunal observou que Amy havia sido vista por testemunhas a muitos quilômetros de distância Mary declarou Eu a vi conversar com não sabe quem e a reconheci no demônio que me atacou O pastor Carver admitiu o depoimento como evidência espectral Eu acho que esse cara aí, esse padre aí, tá atolado até o pescoço, hein Não sei porque eu não confio Confio zero nele Preparado para a transferência Isso é o que o processo era tudo A gente ficando em cahoots com o diabo Certo E esse filho, Mary, você se machucou com todo mundo Isso deve ser a garota que a gente estava vendo Tá percebendo, eles não ligaram muito para o sumiço da Angela não, né Tipo, eles falaram assim Ah, beleza Eu, Mary Milton, confesso a verdade da perversidade a qual testemunhei Antes do dia de sábado, a senhora Amy junto à árvore de freixo Comungou com Samuel Preto Um espírito em forma de cão que falava com voz de homem Eita Ela então girou três vezes e aceitou servir o espírito Entregar a ele as crianças da cidade Depois ela fez uma boneca E a enfeitiçou para amaldiçoar a todos que a ela se opusessem Essa e diversas outras coisas vis eu presenciei Hum, será mesmo, cara? Tá meio esquisito essas histórias, hein Ih, a boneca, a boneca, a boneca Ih, olha lá Acredita-se que a boneca exposta aqui tenha pertencido a uma criança no final do século XVII Ih, rapaz Tenho muito medo de bonequinho Pode ser falso Ceticismo É, pode ser falso, né Na verdade Ih, rapaz Oh, maluco Deixa isso aí, velho Deixa isso aí, meu irmão Ih, rapaz Calma aí Será que a menina vai ficar brava? Ai, papai E aí Sim, talvez É, eu acho que não é bom você fazer um negócio assim do nada, né, velho Caraca, que doideira, mano Tá, ilustração da sala de tribunal É, ela tava meio parecida com isso mesmo que a gente viu Bem sinistro Opa, janelinha, janelinha Tô vendo que é janelinha, hein Aí Ah, gatinho Não me assustou, não Trouxa Deixa eu ver se eu vejo algo além, né Eu sempre gosto de dar uma rodada na câmera aqui, mas Nada Passou alguma coisa lá e eu não vi? Ah, um museu pequenininho assim, é? Nossa, achei que era um museu grandão, velho Se bem que a cidade é de interior pequena Pô, Angela, esteja viva, por favor, vai Dá essa moralzinha Cara, eles tão cagando pra Angela Estão literalmente cagando, mano, pra Angela Tipo assim Tão nem aí, velho A mulher desapareceu lá e falou Nossa, gente, ó Infelizmente, né, Angela Desapareceu Vida que segue, né, amigão Galera, é o seguinte Vou ficando por aqui com esse episódio A gente vai seguir a partir dessa parte, tá Espero que vocês estejam gostando Tô achando bem interessante Ó, inclusive parece que tem uma entrada pra um esgoto ali na frente Não, é, acho que é um esgoto, hein Acho que a Angela tá viva, hein Enfim, a gente vai ficando por aqui A gente vai continuar exatamente a partir desse ponto Muito obrigado por vocês terem assistido Não se esqueçam, rapaziada De se inscrever no canal Muita gente assiste e não se inscreve Se inscreve aí pra dar uma moral Agradeço imensamente E se você puder também Deixa o seu like e compartilha aí Que ajuda bastante Então é isso, rapaziada Até a próxima Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho